A árvore mais famosa da Terra-média inicia a nossa playlist sobre a Flora de Arda. Hoje saberemos mais sobre a Má Lora. Olá, meus queridos e queridas Tolkien Talkers! Este TT é em homenagem a Bruno Mariana da Silva, que pediu o tema sobre Flora e Má Lora lá nos primeiros meses do TT, ao Rômulo Camargo, também aqui no comecinho do TT, o Rômulo é super parceiro nosso, abração, Rômulo, o Walter Henrique, o Iuri Barbosa, que também pede muita coisa, Davi Abranches, Fabrini Silva e o Victor Tiosi. Antes da gente começar, já peço que lasca aquele joinha esperto, dá aquele curtir. Não é inscrito no canal? Inscreve também, clica no botão vermelhinho aqui e do lado já clica no sininho para ficar de olho nas notificações. Vamos começar com a origem da palavra. Malorn é do Sindarin, porque Mal e Malt quer dizer dourado e Orn quer dizer árvore. Então, árvore dourada. Só que aí o singular. Muita gente acha que o plural é Malorns, mas não é Malorns. O plural é Malurn. Tem que fazer o biquinho meio afrancesado. É Malurn. Já no Sindarin, que é falado com um certo sotaque lá pelo pessoal de Gondor, ele tem uma leve modificação. Ele é escrito um pouquinho diferente, você vai conferir aqui em cima na tela, e é falado Malform. Ele tem um pouquinho de sotaque. Então, Malor e Malform. A forma no quênia, no alto élfico, é Malinorne, no singular. E no plural Malinorni. É uma Malor ou um Malor. Pois bem, recorri ao mestre Ronald Quermes e ele fala que o Sindarin, nesse caso, ele não faz distinção de gêneros. Então, você pode falar que é a árvore Malorne, uma Malorne, ou um Malorne, tipo um pé de Malorne. Eu, particularmente, uso a Malorne, mas nas traduções que a gente tem até hoje, é usado no masculino, um Malorne. Mas será que ele é bonitão, igual essa imagem que a gente tem aqui, da Floresta Dourada, esses flats aqui com essa arquitetura, a árvore até meio retorcida, esse grande tronco, será que é nesse esquema? Bom, para sabermos isso, vamos voltar um pouco no tempo. Vamos lá para a Segunda Era, em Númenor. Já estamos na Terra da Dádiva, na Helena, na Ilha dos Homens, dos Altos Homens. Vamos ver o que temos sobre a Malorne, aqui nos Contos Inacabados. No centro da Baía de Eldana, ficava o mais belo de todos os portos de Númenor, Eldalond, o verde, mais à frente. Mas somente ali crescia a vigorosa árvore dourada Malinorne que, após cinco séculos, atingia uma altura pouco menor do que alcançada na própria Eresséia. Sua casca era prateada e lisa, e seus ramos um tanto ascendentes à maneira da faia. Mas sempre crescia com um único tronco. Suas folhas semelhantes às da faia, porém maiores, eram de um verde pálido na face superior e prateadas embaixo, cintilando ao sol. No outono, não caíam, mas adquiriam um pálido tom dourado. Na primavera, a árvore dava flores douradas em caixos como cerejas, que continuavam florindo durante o verão. E assim que as flores se abriam, caíam as folhas. De forma que por toda a primavera, todo o verão, um bosque de Malinorne era tapetado e telhado de ouro, mas as suas colunas eram de prata cinzenta. Olha, tem muito detalhe aqui nos Contos Inacabados, né? Vamos pegar um trechinho da Sociedade do Anel para a gente arrematar as descrições. Os galhos do Malinorne brotavam quase em ângulo reto com o tronco, e depois avançavam para cima. Mais perto da copa, o galho principal se ramificava numa coroa de muitos ramos. Em meio a estes, eles viram que havia sido construída uma plataforma de madeira ou flete. Então nós temos que aqui nós temos a Ilha da Estrela, e aqui na Baía de Eldana nós tínhamos o porto mais bonito, que era Eldalonde. Aí eu peguei aqui nesse cantinho, porque aqui era o canto mais perto de Toeresea, da Ilha Solitária. Então eu peguei esse aqui e dei um zoom aqui. Então é nesse miolo aqui que nasciam as Malinorne. Por quê? Porque elas estavam mais em direção à Toeresea, então eles pegavam aqui um pouco mais de luz e tudo mais. A ilha inteira tinha muitas outras árvores bonitas e cheirosas que vieram de Amanda, de Toeresea. Mas somente aqui que tinham as Malinorne. E vamos saber um pouquinho mais dessa descrição. No desenho dos irmãos Hildebrand, esse daqui é o mais famoso, nós temos a Sociedade do Anel, encontrando aqui Kerim Amoroth, a colina do Amoroth. E aqui mostram várias Malinorne e um grande Malinorne ao centro. E aí ele abria ramificando em várias, então você criava uma base. Será que era mais nesse esquema aqui? Porque falava que cresciam sempre num único tronco e no centro você tinha um grandão. Mas será que ele era liso assim e só abria, como se fosse esse brócolis, essa couve-flor? Bom, eu não acho que seja bem assim. Mas a ideia da copa está correta, a cor também, e o círculo e tal. Eu não vejo muita graça nesse aqui, mas ele é pragmático em seguir as questões que o Tolkien colocou ali. Ele só não está muito bem trabalhado, na minha opinião. Destaquei aqui algumas coisas que a gente pode começar a pensar como era uma Malinorne. Bom, era dito que os seus galhos cresciam sempre num único tronco e quase em ângulo reto. O que quer dizer isso, quase em ângulo reto? O ângulo reto é 90 graus. Então você tem aqui o tronco e aí o galho, para sair em 90 graus, ele tinha que crescer aqui assim, né? Só que como é quase, então ele fica levemente aqui assim, ó. Então ele não é nem 90 nem aqui. Ele não é completamente ascendente, então ele não é obtuso, porque existem vários tipos de ângulo, né? Ele não é um ângulo agudo nem obtuso. Ele é quase um reto. Então você pega o reto e sobe um pouquinho e aí depois disso daqui é que eles subiam. E aí é dito que os ramos eram ascendentes à maneira da faia e também que as folhas eram iguais da faia, só que maiores. Bom, pois bem, existem muitos tipos de faia. Eu peguei aqui a faia que tem um tronco bem largo, porque existem vários tipos, né? Então eu peguei aqui que tem um tronco mais largo, ele realmente vem um grande tronco largo e dele saem as outras. E eles são ascendentes mesmo, ó. Bem altos, vão abrindo, né? Então essa é mais ou menos uma faia. E essa é a folha da faia, ó. Ele é uma folha com formato elíptico, né? Levemente ovalado. Então aqui a gente vai à primeira curiosidade, né? A quebra de paradigma. Não é igual esse broche aqui que a gente tem do Peter Jackson, porque nos filmes esse broche ficou muito famoso, né? Só que essa folha aqui deles é chamada de um sistema, de um formato palmiforme. E na verdade ele é elíptico. Até os veios da folha são diferentes, né? Que é onde anda a seiva da folha e tudo mais. Então não é igual esse brochezinho aqui. Ainda sobre o broche é dito na Sociedade do Anel. Cada capa era presa ao pescoço por um broche semelhante a uma folha verde raiada de prata. Que realmente tem a ver com a descrição da Malor, né? Suas folhas também eram usadas para proteger o Lembas. Lembra do Tete do Ano? Lembas? Tá aqui embaixo também. Confere lá se você ainda não viu. Então, se não é nem igual a gente viu lá nos Irmãs Hildebrand, né? E nem igual aos filmes e tudo mais, né? A gente viu mais ou menos uma faia, viu as folhas dele. Como que seria o mais parecido possível? Eu acho que o Ted Nesmith chegou perto. Aqui está a belíssima arte do Ted Nesmith, né? O fotógrafo da Terra-média. Aqui é a arte original, né? A Grande Árvore de Caras Galadon é o nome da arte. Aqui tem a Sociedade do Anel e tudo mais. Aqui nós temos os flats, as escadas, porque é dito que eles subiam por escadas. Atrás tem vários outros, né? Então tem vários Malure ali atrás, mas eu acho que aqui a gente está mais parecido. Eu peguei e dei um zoom. Por quê? É dito que ela é uma vigorosa árvore. Então, realmente, ela é uma vigorosa árvore, grande, com muitas ramificações aqui embaixo, um único tronco bem largo. Os galhos estão crescendo praticamente em ângulo reto, um pouquinho acima dos 90 graus, e depois eles sobem. Então eles fazem ascendentes, à maneira da faia. As folhas realmente parecem as da faia, um pouco maior. E a gente tem o dourado mesclado com o verde. Por quê? Porque nessa troca das folhas, realmente você ficava com essa mistura das cores. É dito isso. Légolas também diz isso na Sociedade do Anel. Então a gente sabe que, mais ou menos, no outono, no inverno, a parte de cima da folha era verde e embaixo era prateada, com os veios também levemente prateados. E na primavera e no verão a gente tinha as folhas mais amareladas, com o amarelo pálido, por isso que dava aquele negócio do dourado. E aí depois a floresta ficava sempre dourada, porque quando caíam as folhas, é porque as flores que nasciam em cachos, como cerejas, parecido com cerejas, cachos de uva e tal, saíram aquelas flores e elas também eram douradas. Sob as flores a gente tem um desenho do Tolkien que eu vou mostrar para vocês. Uma coisa interessante da cor dessas folhas é que elas são exatamente as mesmas cores que a gente tem nas duas árvores de Valinor, em Telperion e Laurenin, que é o verde com prata e o dourado. Então você tem essa mescla. Então Galadriel queria realmente reativar aquela coisa, aquela vida de Aman. Em Lothlórien ela usou todo o poderio que ela tinha, do anel, das Mellirn, e ainda conseguiam ter aquele sonho de Laurenin. Se eu pudesse eleger uma árvore que é mais parecida com a Malorn, eu diria que é essa do Ted Nesmith. Aí seria a mais parecida. A única coisa é que quando a gente tira aqui, a do Ted Nesmith, ela não tem o que os irmãos Hildebrand fizeram corretamente. Ou seja, é preciso que no final o tronco ele abra como se fosse uma grande plataforma ramificada para que você tenha uma copa mais plana. E aqui a gente não tem a copa plana. Então eu viria com essa árvore mais ou menos até aqui assim. E aí depois desse grande tronco abririam e aí você teria uma cúpula aqui em cima. Que aí você tem as grandes casas, como é o caso de Celeborn e Galadriel. Coloquei aqui uma floresta dourada também e onde os caules, os troncos, são brancos prateados, acinzentados, como é dito, que é a Malorn. Mas essa daqui é uma floresta de bétulas. Tolkien em nenhum momento diz que são parecidas com bétulas. Ele sempre cita falhas. Porém, muita gente, muitos estudiosos fazem esse paralelo. Por quê? Porque as bétulas têm tudo isso. Elas são douradas, os caules, os troncos, são brancos prateados e são praticamente lisos. Então as pessoas lembram muito disso. E as bétulas são muito citadas em algumas partes do Legendário. Em especial nos filhos de Húrin elas são muito citadas. Então fica aqui a curiosidade. Troquei a imagem aqui para a gente já falar de Lothlórien, porque a floresta é conhecida como a Floresta Dourada. E Christopher Tolkien acredita que ela só foi chamada de Floresta Dourada após o plantio das Malorn. E aqui o artista fez praticamente uma Malorn perfeita. Por quê? Ela é toda dourada. Aqui, cara, as Galadon parecem torres vivas mesmo, bem altas. E no topo, nas copas, são abertas aqueles galhos e a gente tem aqui uma grande cúpula. Então você consegue ter um grande tronco com outras ramificações, mas lá em cima elas abrem. Então essa daqui está bem parecida com o que deveria ser a Lothlórien mesmo. Inclusive tem aqui umas luzes pendentes, em verde, em azul, que são citadas muitas vezes na Sociedade do Anel. Se você quiser saber sobre essas luzes e tudo mais é só conferir o TT de Lothlórien que está aqui embaixo. Falei aqui que na Sociedade é dito que elas eram torres, caras, galo, não pareciam torres vivas. Vamos ler esse trecho aqui. Lá na Sociedade do Anel, Frodo olhou e viu, ainda a certa distância, uma colina com várias árvores grandes, ou uma cidade de torres verdes. O que era exatamente não sabia dizer. Uma colina verde coberta de pés de Mallor, mais altos do que quaisquer outros que eles tinham visto na região. Não se podia adivinhar sua altura, mas erguiam-se no Crepúsculo como torres vivas. Não se podiam dizer, mas eram muito grandes. Eram como torres vivas. Como que a gente consegue chegar mais ou menos no tamanho de uma Mallor? Olha, Tolkien não deu nenhum dado. E um bom tolkienista como Michael Martinez, eu li uma vez que ele chutou que um Mallor tinha mais ou menos 200 a 300 pés. Aí eu falei, da onde que ele tirou 200 a 300 pés? Dá mais ou menos 60 a 90 metros de altura. Realmente muito grande. Aí eu acho que ele se baseou nas sequoias gigantes da Califórnia, aquelas gigantescas que passam até um carro embaixo. Deve ser isso, porque a sequoia tem mais ou menos 90 a 95. Então 60 metros a 90 trabalha com o tamanho de uma sequoia. Eu acho que faz até sentido isso, porque elas têm grandes troncos que sobem e tudo ramifica dele. Eu acho que pode parecer um bom chute, uma boa média. Eu até concordo com isso daí. Existem outros livros que também chutam 200 pés, daria 60 metros. Eu trouxe aqui um comparativo para vocês verem uma sequoia. Olha o tamanho da bicha aqui. Aqui você tem um Baobá. Quem leu O Pequeno Príncipe sabe o que é um Baobá. Um Baobá é uma árvore gigantesca. Ela tem mais ou menos 27 metros de altura. E aqui é um elefante. Vocês conseguem ver um elefante? Do tamanho do meu dedo aqui. Esse é um elefante. Esse aqui no canto da tela é um homem. É uma pessoa. Esse risquinho aqui. Então já viu. Esse é um homem, esse é um elefante e um Baobá. Aí a gente tem aqui o Carvalho em inglês. Basicamente me lembro do Thorin. Aqui é a Estátua da Liberdade, que tem 93 metros de altura. E aqui é uma sequoia gigante, de 95 metros. Então seria praticamente da altura da Estátua da Liberdade até um pouquinho mais alta. Com tudo. Da base até o topo. E aí ainda tem um outro tipo de sequoia, que é uma Redwood, que foi até descoberta recentemente. Ninguém sabe até o lugar onde ela está, para não ter problemas. E ela tem 110 metros de altura. Então esse seria um comparativo. Eu acho bem plausível como a Malorn trabalha com essa altura. A altura da Estátua da Liberdade é grande. Agora um pouquinho da história das Malorn. As Malorn eram de Valinor. Foram enviadas até Thor Eressëa. Lá eles cresceram até o seu maior tamanho. E aí os elfos de Eressëa levaram como presentes para o pessoal de Númenor, para os reis de Númenor, algumas castanhas, algumas sementes das Malorn. Lá elas cresceram, ficaram muito grandes. Nos Contos Inacabados nós temos aqui um detalhe bem interessante. Olha só. Seu fruto era uma noz com casca de prata, e alguns foram dados de presente por Tar Aldarion, sexto rei de Númenor, ao rei Gil-galad de Lindon. Não se enraizaram naquela terra, mas Gil-galad deu alguns a sua parente, Galadriel, e sob seu poder cresceram e visejaram na terra protegida de Lothlórien, à margem do rio Anduin. Até que, por fim, os Altos Elfos deixaram a Terra-média, mas não alcançaram a altura ou a circunferência dos grandes bosques de Númenor. Então, é dito que as de Númenor não foram alcançadas pelas Malorn da Terra-média. E as de Númenor não alcançaram as de Thor Eressëa. Então, imagina o tamanho. Enfim, elas vieram de Aman para Eressëa. De Eressëa, elas foram presentes para os homens de Númenor. Os homens de Númenor, na figura do rei Tar Aldarion, deu algumas sementes para Gil-galad. Ele não conseguiu plantá-las ali. Elas não floresceram em Lindon, no reino dele. Ele deu de presente algumas sementes para Galadriel, o que conseguiu fazer elas florescerem lá com o poder do anel dela, que ainda era um poder muito alto. Então, pode ter alguma ligação aí com isso. E aí, depois de Galadriel, a gente ainda tem mais um pouquinho da história do Malorn, porque ela deu uma semente para Samwise Gandhi, Samwise the Brave. É dito nem a Sociedade do Anel. Quando a Galadriel dá um presente, dá um presente para cada um da Sociedade, olha só. — Para você, pequeno jardinheiro e amante das árvores — disse Ela-san — tem apenas um pequeno presente. Colocou na mão dele uma pequena caixa de madeira cinza, sem adornos, a não ser por uma única runa de prata sob a tampa. Aqui está escrito um G de Galadriel, mas também pode significar gramado na sua língua. Esta caixa contém terra de Melpomar, e nela está a bênção que Galadriel ainda pode conceder. Haverá poucos jardins na Terra-média que florescerão como seu se espalhar essa terra lá. Ó, legal, né? Então Sam carregou essa caixinha com a terra de Lorem, o caminho inteiro até Gondor, voltou para o Condado. Daí, lá no Retorno do Rei, no finalzinho do livro, depois do expurgo do Condado, pois o Condado está bem destruído, é dito o seguinte. Sam se lembrou do presente de Galadriel, trouxe a caixa e mostrou aos outros viajantes, pois assim eles eram chamados agora por todo mundo, e pediu o seu conselho. Os viajantes eram os outros hobbits. – Fiquei pensando quando você se lembraria dela – disse Frodo. – Abra a caixa. Estava cheia de uma terra cinzenta, fina e macia, e no meio havia uma semente, como uma pequena castanha com a casca prateada. – Tenho certeza de que a senhora não gostaria que eu guardasse a semente só para o meu jardim, depois que tanta gente sofreu – disse Sam. – Use toda a habilidade e todo o seu conhecimento, Sam – disse Frodo. – E use o presente para facilitar seu trabalho e melhorá-lo. E use-o com parcimônia. Não há muito aqui, e acho que cada grão tem seu valor. Assim, Sam plantou mudas em todos os lugares onde árvores especialmente belas ou amadas haviam sido destruídas, e colocou um grão da preciosa terra no chão, junto da raiz de cada uma delas. A pequena castanha prateada lhe plantou no campo da festa, no local da antiga árvore, e ficou imaginando o que nasceria dela. As árvores começaram a brotar e a crescer como se o tempo estivesse com pressa, e quisesse que um ano valesse por vinte. No campo da festa, uma bela e jovem mudinha apareceu. Tinha o tronco prateado e folhas compridas. Em abril, explodiu em ouro. Era, de fato, um malor. É a maravilha da vizinhança. Nos anos seguintes, à medida que foi crescendo em graça e beleza, ficou conhecido em toda parte e vinha gente de lugares distantes para vê-lo. O único malor ao oeste das montanhas e a leste do mar, e um dos mais bonitos do mundo. Olha que sensacional. Até arrepio. Leio isso aqui trocentas vezes e continuo arrepiando. Como Tolkien pensava até nisso, substituiu a árvore do Bilbo, que foi derrubada. É tão importante que essa malor está escrita no livro do Conto dos Anos, lá nos apêndices do Senhor dos Anéis. Olha só. Ano 3020 da Terceira Era. Penúltimo ano da Terceira Era, também conhecido como 1420 no Registro do Condado. O Grande Ano da Fartura. Em 6 de abril, é dito, o pé de Malorn floresce no campo da festa. Que lindo, né? Lindo também esse desenho aqui. É um desenho das Malorn, segundo Tolkien. Aqui está escrito A Floresta de Lothloren na Primavera. E aqui a gente pode até observar que ele fez algumas flores. Essas flores são quase formato de estrela, só que elas não têm uma pontinha, elas são arredondadas. Mas são cinco pétalas completamente douradas e caem em caixos. E, de fato, o dourado e o verde se mesclam, como dito por Legolas na descrição dos contos inacabados. Fechando as últimas curiosidades e concluindo o nosso TT, uma curiosidade é que o Malorn é o Jornal da Tolkien Society. Ele é um periódico anual, saiu um livrinho por ano, desde 1970, sobre estudos, artes, resenhas, comentários e afins. Então, é chamado de Malorn. Essas daqui são duas capas, uma de 2010 e outra de 2015. Esse daqui é do inverno de 2015, eu gosto muito porque esse aqui é o Thomas Rijo. E ele fez essa arte, ele ganhou um concurso lá da The Tolkien Society, que faz todo ano um concurso de artes. E ele ganhou. Isso daqui é lá no Pônei Saltitante. Eu acho essa arte sensacional. Você tem o Aragorn aqui, tem um Nazgul olhando pela janela, os Hobbits misturados com as pessoas grandes, com alguns anãos. Então, eu acho linda essa capa, a minha predileta do jornal da The Tolkien Society. Este foi o nosso primeiro TT sobre Flora, abrindo a nossa playlist. Então, vamos ter vários agora para deixar essa playlist mais cheinha. Em breve falarei da Elanor e de Nifredil, as lindas florzinhas de Lothloren, que inclusive deram um nome para uma personagem muito importante. Falamos aí de uma caixinha de Samuais, uma pequena caixinha para quem lê, uma semente para quem lê O Senhor dos Anéis, mas, na verdade, é uma história de mais de 100 mil anos dentro do Legendarium. Vindo de Aman, passando pela Ilha Solitária, caindo na terra da dádiva, chegando em Lindon, indo para Lóren e voltando para o Condado. Essa árvore marcou grandes amizades entre reis élficos e reis de Númenor. Deu nome a um poderoso reino, servia de morada élfica e substituiu a linda árvore de festa do aniversário de Bilbo de 111 anos. Eu acredito que essa semente do Sam, e é toda a história das sementes das Meldur, significam muito. Talvez que a amizade seja um presente que deve ser bem cultivado. Pois bem, meus amigos, espero que vocês tenham gostado desse TT gigantesco aqui. Também deixo aqui um convite para que vocês sigam as nossas mídias sociais, blog, twitter, facebook, grupo de discussão Dragão Verde, temos tudo, né? Instagram. Vai lá e segue a gente, dá aquele joinha, dá aquela força para a gente continuar crescendo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, ativa as notificações, chama os seus amigos, deixe seus comentários aqui embaixo. Os comentários e as curtidas são essenciais para que a gente tenha combustível. Outras formas de você ajudar o TT é comprando seus livros pela Amazon.com.br. Utilize os links aqui embaixo que você vai curtir. É só ir para o nosso blog, você não vai pagar nadinha por isso e ajuda o canal. Também você pode ajudar de uma terceira maneira, que é a maneira mais efetiva, que é se tornando um padrinho ou uma madrinha. O link do padrinho está aqui embaixo também. Então, espero que vocês tenham gostado desse TT. Deixo aqui um grande abraço. Namárië! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto